Neste vídeo, nós queremos pensar sobre a seguinte questão. Quanto é 8 a dividir por 7 quintos? E para dar resposta a esta questão, primeiro vamos tentar responder a esta. Quantos grupos de 7 quintos existem em 1? Ou seja, quantas vezes é que 7 quintos cabe na unidade? E para isso, temos aqui uns diagramas para nos ajudarem a responder a esta questão. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, vamos tentar responder a esta questão. Quantos grupos de 7 quintos existem em 1? O que é a mesma coisa que pensar quantas vezes é que 7 quintos cabe na unidade? Então, para responder a esta questão, vamos olhar aqui para este esquema. Reparem, quanto é que é 7 quintos aqui? 7 quintos está aqui, ou seja, 7 quintos é todo este segmento, todo este comprimento. Isto aqui representa 7 quintos. Depois, o que é que é 1? Bem, 1 é todo este comprimento. Esta parte aqui representa 1. Então, quantas vezes é que 7 quintos vai caber em 1? Bem, 7 quintos é maior do que 1. 1 é a mesma coisa que 5 quintos. E 7 quintos é maior do que 1. Então, nós poderíamos dizer que 7 quintos nunca vai caber em 1. Bem, na verdade cabe. Há uma parte dele que cabe. Há uma fração dele que cabe. Que fração de 7 quintos é que vai caber em 1? Bem, se pensarmos que 7 quintos vai até aqui, há uma parte que vai até aqui que vai caber em 1. Que parte é essa? Bem, se nós formos até aqui, nós vamos ter quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 destas 7 partes vão caber em 1. Então, nós vamos dizer que 5 sétimos vão caber em 1. 5 sétimos de 7 quintos. Quer dizer que 5 sétimos de 7 quintos vai ser igual a 1. E também podemos ver isto a partir deste diagrama, desta barra. Reparem, se cada uma destas partes for 1 quinto, temos aqui 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto e finalmente 1 quinto. Temos aqui 7 quintos. E aqui, esta zona aqui, representa 1, porque são 1, 2, 3, 4, 5. 5 quintos é 1 unidade. Então, eu posso-me perguntar, quantos quintos é que estão aqui nesta parte azul? Estão 5. Então, quer dizer que 5 sétimos dos 7 5 aves vão caber em 1. Então, a resposta a esta pergunta são 5 sétimos. E nós podemos pensar nisto como sendo 1 a dividir por 7 5 aves, 7 quintos. Porque 1 a dividir por 7 quintos é a mesma coisa que pensar quantas vezes é que 7 quintos vai caber em 1. E a resposta está aqui. São 5 sétimos. E 5 sétimos, já sabemos, é o inverso de 7 quintos. Quando nós invertemos, quando trocamos aqui o numerador com o denominador de uma certa fração, obtemos o seu inverso. Muito bem. Então, agora vamos tentar responder aqui esta pergunta. Quanto é que é 8 a dividir por 7 quintos? Ou seja, quantas vezes é que 7 quintos cabem em 8? Então, se 7 quintos cabe 5 sétimos em 1 numa unidade, em 8 vai caber 8 vezes isso. Então, 8 a dividir por 7 quintos. Quantas vezes é que 7 quintos cabem em 8? Vai caber 8 vezes 1 a dividir por 7 quintos. 1 a dividir por 7 quintos. Que nós já vimos que é a mesma coisa que 5 sétimos. Então, vai ser a mesma coisa que 8 vezes 5 sétimos. Bom, e nós já sabemos como multiplicar 8 por 5 sétimos. Multiplicamos 8 por 5 e dividimos por 7. Então, isto aqui vai ser a mesma coisa que 40 sétimos. Que também é a mesma coisa. Reparem, se quisermos escrever esta fração como um numeriteiro mais uma fração própria, então isto vai ficar o quê? Bem, 7 vezes 5 vai dar 35. Então, eu posso escrever isto como 35 mais 5 sétimos, que é a mesma coisa que 35 sétimos, que é a mesma coisa que 5 mais 5 sétimos. Então, o que nós percebemos é que quando queremos ver quantas vezes é que uma certa fração cabe em 1, isso é a mesma coisa que fazer 1 a dividir por essa fração. E nós percebemos aqui, visualmente, que isso vai dar o inverso dessa fração. Por exemplo, 1 a dividir por 7 quintos vai ser a mesma coisa que 5 sétimos. Então, se nós tivermos outro número inteiro a dividir por uma certa fração, isso vai ser igual a esse número inteiro multiplicado pelo inverso dessa fração. Se eu me perguntar quantas vezes é que 7 quintos cabe em 8, isto vai ser o número de vezes que 7 quintos cabe em 1 multiplicado por 8.